Bom dia rapaziada aí que acompanha meu canal, estamos aí com o segundo combate aí Do 1 para 1 conhecido aí como X1, essa modalidade aí que chegou aí em Recife Que foi divulgada aí por Felipe do Papacapim, a gente é de Pernambuco, Jaboatão Então junto aí misturado com a equipe de pressão, nosso amigo Alex aí vai fazer aí essa, abrir o segundo combate dessas eliminatórias do mata-mata E aí Alex, como é que tá aí a árvore? Tá sendo confiante? Bom dia Henrique Bom dia meu velho Eu tô confiante Henrique, confiante e espero que ela se apresente bem Tá puxada ela, tu arejada se ela bem? Tem uma arejada assim no meio da semana, mas vamos botar bolo né irmão Isso aí Vamos embora, pode colocar lá irmão Valeu Adeus, próximo adversário, chega aí Touro É isso aí pessoal, a Arapuca tá armada, a equipe de pressão junto e misturado Essa modalidade aí pessoal, veio do Felipe do Papacapim, né? A gente tá junto e misturado Bora Touro, pega pra goleirinha Aqui é assim meu velho Aqui é onde o filho chora, mãe não vive Mais um integrante aí da equipe de pressão Touro Conhecido homem, e aí Touro? Tá, bom dia meu velho Chegou bem aí a árvore, como é que tu, a expectativa aí da tua coleira? Ela chegou bem cantando Vai cair pra cima? Tem um grande adversário né? Isso é importante Não pode esquecer né? Isso aí, pé no chão, humildade Humildade, vamos esperar o resultado Tamo junto Vamos embora, a Arapuca tá armada Dá ele lá Ajeitar os puleiros É isso aí pessoal, aqui Não tem muito atualizado não Bota embaixo Desce mais Isso Isso Coloca os quatro dedinhos É isso aí pessoal Vamos embora Começou em 20 minutos Quando ele sair daqui Pronto Começou em 20 minutos O do nosso amigo Alex Já passou pra segunda etapa É isso aí pessoal Cuida pra cuidar Vamos junto 20 minutos Já passou Já passou Não passou Já passou Aí espera aí 20 minutos Ou mais de duas horas Pronto Conta os 20 minutos Isso é pra ou ter ou dele Dar um ponto Já passou já Toma e dois me adeus Aí agora vai passar os 20 minutos E vai contar 2 horas Aí depois das 2 horas Vai voltar 15 minutos E vai contar 2 horas Depois das 2 horas Aí depois das 2 horas Vai voltar 15 minutos É Eu vou começar a contar os 20 minutos Já não tava valendo mais Pronto Acorda todos Começar as 2 horas Já passou já É É É A gente já tá No caso Não vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Agora sim Nessas 2 horas O passageiro do cara Ele vai estrapando Aí o cara Vai vai dar o dia Eu vou deixar até o final Aí vai dar o processo Tu parou Mas eu Eu vou deixar o meu Eu vou deixar o meu O meu O meu O meu O meu . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BELDADE NO BRASIL COM UMILDADE Viu que a ave dele sentiu Tirou né? Deu uma travadinha Mas a ave dele chegou bem Vamos tirar o mérito dele deu poleirinha dele Muito bom Mas a sua ave aí Hoje estava num momento especial aí E soltou o canto É isso aí negão Tamo junto! Valeu! Avidando para a segunda fase Valeu É isso aí